Vamos lá para a reflexão do dia, pode soltar. Todo dia programa Pira-se-caba agora, Santo Agostinho. Puxa, eu admiro muito Santo Agostinho, né gente? São tantas ideias, tantas propostas do Santo Agostinho, sempre muito bom, né? E olha essa que bacana, gente, para você acompanhar aí de casa. Com o coração se pede, com o coração se procura, Com o coração se bate, e é com o coração que a porta se abre. Coisa bonita, né gente? Olha que coisa linda, gente. E é isso mesmo, né? Quando a gente pede com o coração, as coisas acontecem, né? Quando a gente procura com o coração, as coisas vêm. E quando a gente bate, né? Para que se abra a porta com o coração, a porta se abre, não é assim? Meio da semana, a reflexão do Santo Agostinho. Para você que está um pouco desanimado, vamos nos animar. Vamos nos animar, vamos conseguir. A gente vai caminhando e vai conseguindo aí com toda certeza. Não é verdade? Reflexão do dia, programa Pira-se-caba agora.